Foi assim de repente, um encontro inocente E casual, um sorriso contente Um olhar atraente, natural Não sei quem começou, quem primeiro falou Foi sem querer, eu te quis e você me quis Mais que bons amigos Foi como o encontro das águas no rio Adoçando os segredos do mar Foi como a gota de orvalho na flor Esperando amanhã despertar Foi uma espécie de vício que a gente começa e não pode parar Foi a tolice mais cerca Meu erro maior e melhor foi te amar Na cabeça da gente, qualquer coisa indecente Sensual Foi o suficiente para um beijo mais quente Eu te quis outra vez Você disse talvez E aconteceu Eu te dei, você deu pra mim A felicidade Foi como o encontro das águas no rio Adoçando os segredos do mar Foi como a gota de orvalho na flor Esperando amanhã despertar Foi uma espécie de vício que a gente começa e não pode parar Foi a tolice mais certa Foi a tolice mais certa Foi a tolice mais certa Meu erro maior e melhor foi te amar Foi como o encontro das águas no rio Adoçando os segredos do mar Foi como a gota de orvalho na flor Esperando amanhã despertar Esperando amanhã despertar Foi uma espécie de vício que a gente começa e não pode parar